Bom dia meus amores e minhas amoras, palco do momento em casa Me arrumando, gente, pra pegar a estrada mais uma vez O palcozinho tá lá embaixo, ó Tá lá embaixo Eu tô me ajeitando, já me ajeitei na verdade, né? Agora vamos, vamos dar luta, né? Bolsa pronta, tudo de acordo Agora é só Cheguei em viagem Cheguei sexta, né? Consegui passar o aniversário da Ruth em casa Porque mudaram a programação e daí Como eu não ia mais pra Chapecó Mandaram eu ir pra Tubarão e depois ir pra Chapecó Depois mandaram eu ir só pra Chapecó Decidiram mandar eu ir pra Rombão Apagar a luz Vamos descer esse cara aqui É assim, né? Deu pra ficar com o aniversário, aproveitar um pouquinho da família, né? Tava bem legal ontem E agora é hora de trabalhar mais um pouquinho Vamos, vamos, vamos que vamos, né? Vai tomar um cafezinho Porque eu já estou atrasada E depois eu Vou desafiar, gente A cozinha tá na revoada ainda por causa da festa de ontem Olha aí Revoada, depois a Cília vai arrumar Aqui o casal sempre vem, né? Tá bem, gente Na sala Pra ficar no ar-condicionado Gente, eu depois de... Eu trouxe a minha maquiagem pra cá Pra ti da Cília E não sei onde que tá o... Como eu vou viver sem a minha make? Então, meus amores, botei Vou tomar uma água e esquentar pra fazer um cafezinho, né? Agora Vou passar um café aqui, né? Vou passar uma recuada nessa cozinha Esperar a Cília acordar E dar uma limpada, né? Vou tomar uma água e esquentar aqui, ó Fazer um cafezinho E tomar e seguir viagem, né? Enquanto isso Vou pegar o bolinho aqui, né? Botei o café Foi feito uma fraca mineira Sobrou um pedaço disso E uma isquinha de três, sabe quantos gentisos eu fiz? É bom do aniversário mesmo, né? Ali foi só um comprimento E normal, mas não quero nada Cheio Sobrou cerveja Sobrou cerveja Sobrou refrigerante Mas comida não sobrou muita, não Sobrou só os que tinham que sobrar mesmo A gente fez tudo certinho, direitinho, né? Porque agora a gente tá convidando e pedindo pra confirmar, né? Então, tudo certinho Eu acho que tô com gripe Vamos lá Vou levar a bolsão do caminhão Depois de mim aqui dar um beijinho na filha Olha ali, eu sei vergonha Olha que tal Olha onde ele tá Olha, meus amores Teve uma festa aqui ontem, né? Tá o painel aí Nos carrinhos aí na garagem Vou botar aqui pelo lado Meu Deus, olha lá O que é raro até o tapete Os cachorros enterraram, olha ali Meu pai do céu Gente, ó Vamos, né? Cavaram tudo aqui a entrada, meu Deus O pedreiro tem que vir fazer isso aqui logo E agora eu vou acordar a filha, né? A filha tá dormindo aí no caminhão com o netinho ontem Ele birrou, queria vir Olha aí, gente, minha casinha Coisa linda, gente Coisa linda Eu tô dando saudade só de sair Antes de sair Olha que cheio Tá cheio Oi, amor Tudo certo? Vamos? Vamos que eu tenho que trabalhar Então, meus amores e minhas amores Vamos, né? Já passou do horário Vamos seguir viagem, então, né? Tudo certinho Deixei a casa aqui guardada por Deus Pelos seus anjos E eu Vou que vou, né? Bom, então Seguir, né? Seguir, vamos O Bruno tá ali, ó Olha o que anda o Bruno Na Vizinhas Meu Deus Deixa a hora de botar o portão lá em casa Pra Acabar de se afogar Uma cachorrada na rua Daí ele se juntou Ontem mesmo Deus o livre O Bruno só queria Pra ter guitarra, né? Uma confusão E beleza Todo lado Mais um início de viagem aí Com a graça de Deus, né? Colocando sempre Deus no comando Sempre Deus no fleco Pra me guardar e proteger Porque agora são 3 mil KMs, né? Que eu vou mudar aí Só vida Aí eu vou fazer todo o processo lá Descarregar, né? Aí eu vou carregar de novo E Voltar, né? Graça de Deus Chega mais um dia Mais uma vez Hoje tá Bem calor aqui, tá? 27 graus Ontem deu sol lindo Deu pra aproveitar bem a festa E agora E agora E agora Aproveitei bastante mesmo a festa Conversei com meus pais E meus irmãos Conversei com os amigos Que vieram Minha ex-sogra Minha ex-cunhada Ex-cunhado Pessoas no meu coração Eu não tenho problema com ninguém Graças a Deus Eu me dou bem com todos As pessoas que não se dão bem comigo É porque também já não São de boa índole, né? Porque eu, graças a Deus Não tenho problema com ninguém Me dou bem com todo mundo Amo todo mundo Mesmo que me façam mal Só que, claro Tem alguns que eu me afasto, né? Dependendo da situação 101 é o palco do momento Ah, tem alguma coisa apertada Eu não sei Eu, Samoa Colores Notinha na mão Agora eu vou lá Ainda tá Eu já achei a A logo Agora eu vou só achar A careta A careta que eu vou agregar Em, gratara Não sei se é essa daqui Que ele falou Agora eu vou ter que olhar a placa, né? Pera aí Pela placa a gente já Já vê aí onde tá Essa daqui Essa carita ali Tá na mira ali, meus amores Eu vou engatar agora Na mira dela, né? Então, meus amores Já engatei a Peixinha ali, né? Vamos ali olhar agora Se ficou De acordo, né? Fechou bem o galeão Tudo certinho Direitinho De acordo aqui Como deveria, né? Agora vamos dar uma erguidinha Nos pezitos Nas patitas, né? Vamos olhar aí atrás Como é que tá tudo Tudo lacrado Fechado Eu esqueci meu grampo lá No outro caminhão E agora ferrou Não, mas aqui tem Tem pino aqui também Estepe tem um ali Bãozinho até Porque agora eu vou lá em Rondônia, né? Não vou pertinho, não Se der zebra Estourar os pneus Eu me lasco Vamos Manivelar os pneus aí, tá? Vamos ver os pés Vamos ver os pneus Vamos ver os pneus Esse bitrem aí eu ia engatar, ó Mas o rapaz engatou E foi pra Cuiabá E eu vou pra Rondônia, então Mas eu ia engatar isso aí Então tá aí, amores, ó Conjuntinho engatado Tudo bonitinho, né? De acordo Como deveria Como manda, né? As regras de profissional Já investiguei Já fiz o checklist, né? Tá aí, ó Conjunto engatado Vamos acelerar, né? Meus amores Rondônia tá longe Tá aí, a beleza Tá tudo bonitona aí, tá? Vamos fazer mais um desfile aí na Na 101 Depois ali na A 116 E depois vamos pra 277 Vamos pra 163 E aí nós vamos embora, gente Tá aí, meus amores Ó, é isso que eu queria mostrar pra vocês Mais uma viagem aí Na graça de Deus Todo poderoso Nosso criador, né? Cuida de nós E nos dar Todas as oportunidades Que a gente precisa E é isso então, meus amores Então, meus amores É, vamos iniciar mais uma, né? Na graça de Deus Tudo de acordo Tudo certinho Vamos lá então Vamos prender os cabelos Tá muito quente, né? Vamos prender as divinhas aí E vamos pra mais uma então, meus amores Eu espero que vocês gostem desse vídeo Que vocês deixem bastante like pra mim Que vocês compartilhem com amigos, familiares Com as pessoas que vocês gostam Nas redes sociais de vocês Divulgando aí o canal Jaqueline Caminhoneira Pra gente aumentar cada dia mais essa família E também convidar todos que ainda não se inscreveram Pra vir participar Conferir o meu dia a dia As minhas histórias O meu passo a passo das estradas E conhecer novos lugares aí junto comigo Tá bom, meus amores e minhas amoras? Muito obrigada pela companhia de todos vocês Eu quero mandar um abraço especial aí Pro moleque sonhador Meu grande amigo Segue a gente aí Há muito tempo Deixe sempre o seu comentário pra gente Muito obrigada pela companhia de vocês Muito obrigada por tudo, gente Que vocês têm feito por mim Coloco a minha vida em oração Gente, não deixem de lembrar do meu nome Do nome dos meus queridos amigos Caminhoneiros e caminhoneiras aí Nas orações de vocês E bora lá pra mais uma, gente Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo